E como que funciona assim? Pra você ir pra lá, você tem que contratar uma agência chinesa, que só a China tem um acordo com a KITC, que é tipo o Ministério do Turismo deles. E eles que agenciam toda a sua viagem lá. Então assim, só tem uma agência de turismo que é a Agência de Turismo Estatal na Coreia do Norte. E você não tem contato direto com eles. Quem tem é uma agência chinesa que faz esse termo de mediação. Entendeu? Tem uma agência brasileira que faz viagem pra lá, em geral, pros entusiastas, pro pessoal que gosta da Coreia do Norte. Mas eles têm o contato chinês lá, que faz isso daqui, porque não pode fazer direto. Entendeu? Até cheguei a conversar com eles, o pessoal atendeu super bem e tal. Mas acabei não fechando, porque no final eu falei, ah, não vou pegar com o intermediário, vou direto com os caras lá. E aí eles deram todas as orientações, tive que assinar alguns termos de algumas coisas que eu podia ou não podia fazer. de termos de consentimento de algumas coisas, de regras do país. Exemplo. Putz, aí vai das que eu costumo falar, que são as mais engraçadas, né? Tipo, você não pode levar nenhum tipo de item religioso. E engraçado que... Uma correntinha com os fixos. Ah, pra começar, livros religiosos. Bíblia nem pensar. Bíblia, o Corão, seja lá o que for, não pode levar. E símbolos religiosos também, crucifixo, seja lá o que for, não pode levar. E obviamente, né, sempre, tudo que eu coloco alguma coisa sobre Coreia do Norte, sempre vem os entusiastas do regime questionar, não, porque é bem assim, não sei o quê. Só que assim, eu assinei um termo que estava escrito isso. E chegando lá, muitas coisas, eu perguntei pra Gui e ela confirmou pra mim. Se a pessoa vai acreditar no que eu tô falando, eu já não posso fazer nada, entendeu? Mas assim, foi isso que aconteceu. Não tem motivo nenhum pra poder ficar inventando coisa, mas foi isso que aconteceu. Então, tá lá. Negrito. Não leve bíblia, pá, 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 pá. Outra coisa também que é das regras... Vampiro, vivi de boa lá então, cara. Já pensou isso? Coreia do Norte é o lugar perfeito pros vampiros? Já não vou mais pra lá, é por causa disso. O que mais? Meu, e assim, ó, por exemplo, você... Livro, você pode levar um livro. Você pode levar um livro, mas desde que esses livros que você tá levando não sejam nada sobre a Coreia do Norte. Como assim? Nem positivo, nem negativo. Não pode ser nenhum livro, guia de turismo, nada... Não pode guia de turismo? Só esses livrinhos de... Não pode levar, nada. A minha esposa tava com um livro que chamava Líderes Extraordinários, alguma coisa assim, não lembro o título, mas tinha a palavra líder. Em português. Em português. Só que líder em português, lembra líder em inglesa, tal. Eu tava com um livro que era da história do Brasil, que eu tava lendo no caminho lá, porque era 24 horas de trem pra chegar, então eu fiquei lendo um livro lá, tal. Eu sei que a hora que a gente chegou, que a gente cruza a fronteira... Então assim, a gente vai por conta própria até Dadong, que é uma cidade divisa com a Coreia do Norte. E essa cidade é chinesa. Você tem a opção de ir de avião, e a gente quis ir de trem, eu quis ir de trem. É mais sofrido, mas você tem uma vivência maior. E eu queria justamente isso. Ter contato com as pessoas, com o norte-coreano. Na minha cabine do trem tava o norte-coreano lá, que na medida do possível não falava nada de inglês. Mas a gente conseguiu se comunicar, tentar trocar uma ideia. E eu queria ter esse tipo de contato. Porque no avião a coisa ficou um pouco mais... Tipo, só caiu lá, depois veio embora. Eu queria passar por dentro do país, pra ver por dentro. Queria ter uma experiência diferente. Só que assim, a agência chinesa, ela vai com você até Dadong. Na verdade sim, a gente pousou lá. Chegamos em Pequim por conta própria, pegamos um trem em Pequim pra Dadong por conta própria. Chegando lá, encontramos com a menina da agência. Que ela entregou pra gente o ticket, pra gente embarcar do trem. Que aí é um trem já norte-coreano, que sai de Dadong pra Coreia do Norte. A hora que ele sai de Dadong, dá 10 minutos, ele cruza o rio. E aí você já tá na Coreia do Norte. A hora que você cruza o rio, você já vê já a estátua do Kim Jong-sung, Kim Jong-il. Já começa a ver aquela... Não, aquela grandona tá em Pyongyang. Que tá mais umas 6 horas dali. De trem. Mas a hora que você cruza, já tem. Porque não é só em Pyongyang que tem aquelas duas estátuas. Aquelas são as maiores, né? Mas tem em vários lugares do país. Mas a hora que você cruza, você já vê. Já tem as estátuas, já tem os quadros deles, já tem os oficiais. E você tá sozinho no trem. Que as orientações só estão ou em chinês ou em coreano. E daqui a pouco você começa a ver aquele monte de oficial de exército coreano entrando no trem. Mandando-se abrir mala, revistando o celular. Dá um cagachinho, não dá não? Dá. A hora é porque assim, o pessoal... Você não é maconheiro não, né? Não. Mas eu vou dizer talvez... Você entendeu, né? Talvez fosse um bom momento, né? Talvez fosse um bom momento pra ser, né? Não, mas imagina o cara achar alguma coisa de droga lá, velho. Não, não pode. Dentro das regras lá também tem que você não pode. Você não pode tirar foto cortando parte da estátua. Você tá zoando. Você só pode tirar foto pegando a estátua inteira. Entendeu? Você não... Não, tem umas regras assim. Não pode colocar filtros de Instagram na foto. Você não pode agachar na frente da estátua. Como assim? Tipo, ajunta uma galera, todo mundo se agacha. Ah, sei, sei. Não pode. Tem que ficar de pé. Sempre em pé. Então é um monte de regras. Puta, regra pra caramba. Você vai morrer se você fizer isso? Não. Não sabe também. Não, mas não vai ser uma coisa que você vai morrer. Mas isso é um sinal de desrespeito. E tudo lá... E isso o pessoal da agência explicou pra gente. Tudo lá é uma coisa que você constrói. Você constrói uma relação de respeito com eles. Entendi. A partir do momento que eles percebem que você entendeu e que eles podem confiar em você, aí você tem uma viagem legal. Entendi. E aí o pessoal da agência falou, olha, segue direitinho. Falou, se você quiser ir no banheiro, você pede. É assim... Nesse nível? É nesse nível. Falou, porque isso vai fazer você ganhar a confiança deles. E aí você vai ter uma viagem bem mais legal, mais tranquila, com uma certa flexibilidade. Meu, eu segui direitinho. Arrisca. Arrisca. A viagem foi maravilhosa. Mas no trem, quando você estava chegando? Então, quando eu estava no trem, eu estava sozinho. Porque eu só ia encontrar com os guias norte-coreanos em Pyongyang. Nossa. Então você estava meio desprotegido, né? Sei lá. E aí a hora que chegou... Ninguém fala inglês. Não. A hora que chegaram os oficiais lá, e só tinha eu e minha esposa de ocidental no trem. De ocidental só tinha nós dois. E a galera ficou olhando assim, meio tipo, é diferente ou não? Ah, eles olham porque é diferente, né? É, então. Tinha bastante chinês e bastante norte-coreano. Aí você fala, o que esses norte-coreanos estavam fazendo na China, né? Norte-coreano pode sair? Pode. Pode? É. Não é todo mundo. É um grupinho pequenininho, bem selecionadinho, que a gente pode falar deles mais pra frente, que é uma elite econômica do país e também a elite política que pode sair. Mas o cidadão comum não pode, ou seja... Ah, quer ir pra China. Simplesmente não pode. Eles falam que pode. Então ele fala, qualquer cidadão norte-coreano pode sair do país. Lógico que pode. Só que daí eles esbarram na burocracia. O cara não sai. É, não sai. Entendeu? Esbarra na burocracia. Eles só vão dar permissão pra quem eles acham que pode. Que são aquelas pessoas que eles sabem que podem confiar, que vai fazer negócios fora do país. Aí tem todo o contexto que a gente pode falar disso mais na frente. Revistaram a marca vocês? Revistaram tudo. E aí a hora que pegaram esse livro da minha esposa, o cara viu a palavra líder, sem brincadeira, o militar, ele saiu correndo com o livro na mão. Com o livro? Eu falei, fudeu. Vai dar ruim. Até explicar que focinho de porco não é tomada. Eu sei que ele foi lá, viu, com o meu livro que tava, ele chacoalhava assim, pra ver se tinha coisa dentro. Celulares, fica olhando. E a gente é orientado a apagar qualquer tipo de meme, essas coisas. Apaga tudo. Por quê? Porque assim, a gente tem meme e coisa que a gente tá no celular que pra gente é uma coisa inofensiva. Mas pra eles pode ser desrespeitoso, ou pode ser pornográfico. Às vezes pra gente, a gente não acha que é pornográfico. Eles falaram, é uma zoeira. Mas pra eles pode ser pornografia. E aí vai dar ruim. Eles vão levar seu celular embora e você vai ficar meio marcadinho. Entendi. Lembra que eu te falei que é tudo uma coisa que você vai construindo. O seu celular, o que eles fizeram? Eles deram uma fuçada? Deram uma olhadinha por cima. Nem abriram foto, nada. Não, na ida não... Na volta, o cara da volta tava investigando melhor o celular de todo mundo. Mas o meu ele não investigou porque eu me livrei, porque eu tava com um livro lá. Depois eu te mostro, trouxe aqui. E aí, assim... Essa revista toda que eles fazem leva umas duas horas ali. E aí eles vão analisar o passaporte e tal. E aí você tem que preencher uma fichinha. Daí o coreano que tava comigo lá, me ajudou a preencher a fichinha e tal. Porque tava só em chinês ou em coreano. Falei, fudeu, né? E aí ele me ajudou a preencher e tal. Falar, aqui é nome, endereço, sei lá, agência e tal. Explicou o que era. Aí eu tive que apresentar o visto. Ah, a menina também levou o visto pra mim. O visto norte-coreano. Aí eu tive que apresentar o visto. Foi 150 euros, se não me engano. Acho que foi isso. E tive que apresentar o visto lá. Aí liberaram. Aí o trem continuou. Fomos até Pyongyang. Chegou em Pyongyang, a hora que a gente desceu do trem. Já estavam duas guias lá esperando a gente. Que eram as guias que iam passar todos os dias ali com a gente. Iam ficar direto com a gente. E fica direto o tempo todo mesmo. Então assim, fica no mesmo hotel, inclusive. Não fica no mesmo quarto, mas fica no mesmo hotel. Então assim, você... A gente chegou, foram recepcionados. Pegou o nosso passaporte e fica com o passaporte. Você não fica com o seu passaporte. Você dá nesse horário, nesse dia e só pega na volta? Só pega no dia de ir embora. Eles ficam com o passaporte o tempo todo. E não tem carimbo, não tem nada que mostre que você foi pra lá. E aí de lá a gente já foi fazer um passeio. Já fomos ver... Já com guia. Já com guia. Já fomos ver o Arco do Triunfo deles, que é maior do que o de Paris. Ah, é? É bonito pra caramba. Bem grande o Arco do Triunfo deles. E aí de lá a gente foi jantar num restaurante típico deles. Mas assim, é tudo... São restaurantes bem bonitos e tal, mas são restaurantes da agência de turismo. Então você chega naquele restaurante com umas 60 mesas assim e tal. E só eu e minha esposa lá pra jantar. E a mesa era posta, com a comida, com tudo. Você chega lá, tipo... Você escolheu o restaurante? Não, não. Tudo pronto. Não, não tem essa. Você chega lá e já tá tudo pronto. Comida boa, bem feita e tal. Mas assim, tá tudo na mesa. Ah, você não escolhe nada? Não. Mas tinha uma variedade grande. Ah, é? Tinha uma variedade bem grande. Tinha um tipo de carne. Eu que sou chato pra caramba pra comida, comia bem. Entendeu? Dava pra se virar. E aí leva a gente pro hotel. A gente dormiu lá. No outro dia você sai do elevador. Bom dia. Já estão esperando a gente na porta do elevador do hotel. E assim, a gente foi, como eu falei, a gente foi criando uma relação de confiança. Eu, obviamente, que eu não concordo com nada do regime. Mas eu falei, bom, se eu começar a, tipo, questionar demais, eu vou perder essa confiança. Eu quero ter uma viagem legal. E só que eu tinha muita curiosidade e muita coisa pra perguntar. Aí, no primeiro dia mesmo, no primeiro, na verdade, no outro dia, né, que a gente chegou no final da tarde. No outro dia de manhã eu cheguei pra ela e falei, olha, eu tenho muitas perguntas. Falei, tem muitas, muitas, muitas perguntas. Eu falei assim, eu não quero ser chato. Se eu estivesse sendo chato, invasivo, você me fala. Mas, assim, eu quero fazer muito e eu quero anotar. Se você não se incomodar, eu queria tirar todas as dúvidas que eu tenho sobre o país, sobre o regime, sobre a vida das pessoas. Sobre tudo. Todas as dúvidas que eu tiver. Mas eu quero escrever. Tem algum problema? Eu falo, de jeito nenhum. Não tem problema. Pode perguntar o que você quiser. O que eu souber, o que eu puder, eu vou responder e tal. E aí a gente foi, sabe, numa boa, a gente dava bastante risada. Muita gente deu risada pra caramba, você não faz ideia. Era brincadeira, entendeu? E ela tinha dificuldade pra falar meu nome, a gente dava risada com isso. Foi muito legal. E a minha esposa fala que eu sou muito chatão. Então ela fica me chamando, é o seu chatão, é o seu chatão e tal. E aí a guia começou a me chamar de chatom. E aí virou uma piada. Eu sei que a gente se divertiu pra caramba. E aí, meu, eu, durante a viagem, eu escrevi tanta coisa, de tanta coisa que ia perguntando, perguntando, escrevendo, perguntando, escrevendo, que quando a gente voltou de viagem, que eu cheguei na China, eu abri meu notebook, que eu tinha deixado num locker na China, porque eu também fui recomendado a não levar notebook. Ah, é? É. Porque o notebook era mais complicado, porque eles vão querer investigar mais e demora mais, entendeu? Então o cara fala, nem leva que vai dar encheção de saco. Aí eu deixei num locker em Pequim. Quando eu voltei no hotel lá em Pequim, eu abri, já comecei a escrever, escrevi dez artigos no meu blog. Só de coisas que eu fui perguntando e de dúvidas que atendo e tal. Óbvio que também tem minhas percepções, óbvio que tem coisas não ditas, né? Que às vezes eu percebo que a pessoa fala uma coisa, mas quer dizer outra. Mas assim, pra mim foi muito enriquecedor, porque eu consegui cumprir o propósito que eu tinha de ir pra lá. Que era de tirar essas dúvidas, entendeu? De tudo, assim, tipo... Lógico que as perguntas mais tensas, digamos assim, eu fui deixando pro final, né? Pra não já vir com os dois pés no peito. Mas também eu não consegui chegar nas perguntas que eu queria. Porque quando eu comecei a abrir espaço com as perguntas um pouquinho mais tensas, a guia já, opa, já deu uma cortada. Então, por exemplo, chegou um momento lá que eu perguntei pra ela, eu falei, olha... Porque assim, existe uma idolatria absurda em cima dos líderes lá. O Kim Jong-un, que é o vô, que foi o fundador do país. O Kim Jong-il, que é o filho dele, que também já morreu. E o Kim Jong-un, que é o atual. A idolatria tá em cima dos dois, do vô e do pai. O atual, ele é muito respeitado, porque ele é filho dele, é filho e neto. É o grande líder atual. Mas não tem iconografia dele no país. Entendeu? E assim, tudo... Ah, porque ele fez isso pelo povo. Ah, porque foi tudo muito bem pensado. Porque tudo é perfeito. E assim, eu falei, gente, isso aqui é meio que um mundo de poliana. Onde é um país que nada dá errado? Que todas as decisões do cara são certas? Aquele filme do Jim Carrey lá. Isso, o Show de Truman. Show de Truman. É, é um show de Truman. Juro pra você que o que ficava na minha cabeça era show de Truman. Ainda mais pelo fato das pessoas não saberem o que tem lá de fora. Que no caso era a realidade dele. O Truman não sabia. Exatamente. Então você imagina um país de Truman. Todos são Truman. Porque as pessoas não têm ideia do que acontece lá de fora. Hoje tem um pouquinho mais. Mas pra quem tá em Pyongyang, tem acesso a umas coisas que entram por via errada e tal. O norte-coreano médio, que vive numa cidade mediana inteira... Esse daí não tem noção nenhuma do que acontece no resto do mundo. A informação que tem pra ele é a informação que o Estado dá. Se o Estado falar pra ele que teve um apocalipse zumbi e acabou o mundo, ele vai acreditar? Porque ele não tem ideia do que acontece no resto do mundo. E a pandemia, como será que tá lá? Tá. Não dá pra saber. Não dá pra saber. E eles falam que não teve um caso de Covid. Não dá, entendeu? Não dá pra saber. Amém.